Já estamos de volta à Hora do Esporte com Carlos Batista. Boa noite. Depois do empate em casa no último sábado, a diretoria do Guarani resolveu demitir o técnico Paulo Roberto Santos. Pintado é o novo comandante bugrino. Ele chegou hoje ao estádio Brinco de Ouro. A era Paulo Roberto Santos durou menos de três meses no Guarani. O empate de sábado diante do Juventude colocou um ponto final no trabalho do treinador, que comandou a equipe por dez rodadas, com um desempenho de três vitórias, cinco empates, duas derrotas e um aproveitamento de 46%. O último jogo, por sinal, complicou a situação da equipe no Brasileiro da Série C. O Bugri está hoje a cinco pontos do G4 e precisa vencer quatro das últimas cinco partidas da primeira fase para avançar para o mata-mata da terceirona. Numa última tentativa de salvar o ano ao viverde, a diretoria agiu rápido e trouxe Pintado. O ex-jogador começou a carreira de técnico em 2004, quando conquistou o acesso à primeira divisão do Paulista com a Inter de Limeira. De lá para cá, foram 20 clubes na carreira. Nas duas últimas temporadas, Pintado estava como auxiliar técnico no time mexicano do Cruz Azul. Fico muito feliz de estar aqui, agradecer de verdade essa confiança e eu venho para conseguir resultado. Eu venho para buscar, num momento difícil, mas eu venho para buscar essa classificação que é tão importante. A Ponte Preta jogou bem, mas não conseguiu superar o Grêmio. Com o empate, a Macaca chega aos 27 pontos e segue longe da zona de rebaixamento. Quase 9 mil pessoas foram ao Majestoso apoiar a Macaca e o invicto técnico Doriva. O susto dos pontipretanos veio logo aos 6 minutos. Borges vai embora com dores na virilha. Mesmo sem o atacante, a Macaca é melhor no jogo. Apesar de brigar lá em cima na tabela, o Grêmio chega pouco. E quando o Galhardo tenta recuar para Marcelo Groi, quase Diego Oliveira aproveita para abrir o placar. Os alvinegros seguem no ataque com o chute de primeira de Rodinei e com o chute de longe que para no bom goleiro Marcelo Groi. No segundo tempo, a postura ofensiva da Macaca continua. Estava difícil inaugurar o marcador e quase teve castigo no final para a Macaca. Na única oportunidade clara de gol dos gremistas, já nos acréscimos, Brian na cara do gol chuta fraco e Lomba garante o empate. Fim de jogo, ponte zero, Grêmio zero. Pelo brasileiro da Série B, o Bragantino venceu em casa e subiu para a nona colocação. Veja como foi. Jogando no Nabi Chedid, o Braga levou um susto no primeiro tempo, quando o visitante abriu o placar. O gol aconteceu após cobrança de escanteio. A bola sobrou para Ricardinho fazer um levantamento dentro da área. E aí, Zé Carlos de cabeça marcou. Mas a reação do time da casa veio no segundo tempo. Primeiro com o Linco. O atacante aproveitou o cruzamento para a área e só teve o trabalho de empurrar para dentro do gol. No sufoco, o time de Bragança Paulista conseguiu ampliar o placar. Lançamento longo para Jobinho. O lateral bocão ainda tentou afastar o perigo, mas acabou falhando. E aí o atacante do Braga não perdoou. Final Bragantino 2, CRB 1. E estas foram as informações de hoje. Tem mais esporte aqui na tela da Band amanhã, neste mesmo horário. Boa noite para você. E o Band Cidade de hoje fica por aqui. Curta a nossa página no Facebook. O endereço é facebook.com.br Band Campinas. E não se esqueça do nosso WhatsApp, hein? Mande o seu flagrante para 991-969255. Para você, uma ótima noite. Até amanhã. Transcrição e Legendas Pedro Negri